Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá! Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar E muita sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá! Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá! Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar E muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá lá, tem vatapa Então vá lá, tem caroro, então vá lá, tem mungunza Então vá, se quiser samba, então vá! Na sacada dos sobrados da velha São Salvador A lembrança de donzelas do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá, quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar E muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá, quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar E muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá! Lá tem vatapa, então vá Lá tem caroro, então vá Lá tem mungunza, então vá E se quiser samba, então vá Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador A lembrança de donzelas do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Você já foi a Bahia, nega, não? E pra eu ver